A Premier League tá pegando fogo nessa temporada, tem três times com 39 pontos, o City United e nós, o Chelsea, porém o Chelsea tem um jogo a menos, então se a gente vencer o nosso jogo a menos a gente pode voltar à liderança da Premier League. Outra coisa que tá muito disputada é a artilharia da Premier League, se liga do Jackson, que é o nono colocado, até o Anthony, são só três gols de diferença e tem vários jogadores com nove e oito gols, realmente tá bem disputado, mais disputado que temporada passada. A gente tá em sexto com 10 gols também, então a gente divide ali com o Jackson a mesma posição, vamos dizer assim, e estamos poucos gols atrás de Anthony e Correa, que são jogadores do United. E o Rashford, também jogador do United, tá ali com 11 gols, ou seja, o trio de ataque do United tá voando nessa temporada. Já na assistência a gente é o líder junto com o Debruninho e o Nukunku está ali atrás com o sete também. Já temos aquele treininho maroto aqui pra se preparar pro jogo contra o Newcastle. A gente tá chegando, mano, ali ó, quase mais um level, né, pra ganhar mais pontinhos de habilidades pra equipar o nosso jogador. Porém, não chegamos nesse momento ainda, agora é hora de focar aqui. O time tá um pouco cansado, mas dá pra aguentar aí o Newcastle. Mas já tem minha crítica de cara, já vi aqui, já bate aquele desespero. Moreira Jr. na esquerda, a gente tem o Sterling, a gente tem o Mudrick, a gente tem o Merino, que foi titular incontestável temporada passada, mas o treinador insiste no Moreira às vezes. Enfim, vamos lá pro jogo se estressar. E aqui de objetivos, vamos botar passos certos. Newcastle já se aventurando, ó o Vitinha. Ah não, time, ah não, fecha aí, o Isaac é bom de bola. Tá impedido. Por enquanto só o Newcastle joga 10 minutos de jogo e a gente não conseguiu encostar na bola, tá? Eles tocam a bola de um lado pro outro e o Chelsea fica cercando, sem muita agressividade. E agora vai vir o cruzamento. Ai, tirou mal. Enzo, nossa, olha o passo que o Enzo deu. Vai, 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 vai. Nossa senhora, time. Acorda, time. Olha o Isaac de novo chegando na área. Cara, 20 minutos que a gente não conseguiu jogar, velho. Tira a zaga, Joelenton. Quepa, salva, meu pai amado. Eles vão jogar curto. Cruzou mal, hein? Cruzou bem na real. Ganhamos. Ganhamos. Vambora, vambora. Primeira vez que a gente consegue encostar na bola. Escapamos desse cara aqui. Jackson não tá acompanhando. Vai, quem vem, quem vem. Cruzamento atrás. Ele passou, mano. A bola no meiozinho da área pra alguém chegar finalizando. Ele passou da bola. Jackson, boa bola. Vamos pro chute. Segura. Tocou atrás. Gusto bateu. Tira a zaga. Escanteia. Cruzamento. Pegou o Poupe. Olha o Cancelo aqui, mano. Vai levando. Time olhando, hein? Cai cedo não deixou. Boa saída com o Lucas. Tem um zagueirão alto aqui. A gente consegue escapar dele. Vamos levando. Vai levando a velocidade. Boa jogada. Bateu, colocado. Golaço. 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 Vamos. O artilheiro do Chelsea faz. Rapaz do céu. Que foi isso, mano? A gente não tá mandando irritando aqui. Porque, sério, o time não encostava na bola. A gente conseguiu escapar na velocidade e depois bateu com uma curva ali. Magnífica pra fazer. 1x0. Olha isso, mano. Ainda vai na trave delicadamente. Antes de entrar. Muito bom. Olha a bola procurando aqui. Aponta aqui. Bolão pro Gusto. No cu tentou. Foi desarmado. Vamos fechar aqui o passeio. O cara driblou bem. Olha o Cancelo. Carregando. Carregando. Segurou. Tocou. Vitinha. Vai, meu. Gusto. 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 Salvou ainda. Salvou ainda. Ficou olhando, mano. Cara, parece que a defesa tá dormindo nesse jogo, hein? Parece não. Tá, né? Escapamos aqui. Já vai passar o Gusto. Boa bola pra ele. Ele levou pra gente. Ah, tá impedido. Tá impedido. Tá impedido. Escapamos bem. Tem um Jackson. Jackson. Olha isso. Tenta escapar. Cruzamento. Foi bem um pouco. Sem perigo. Bora no Kunku. Carrega. Tocou atrás do Enzo. Chelsea. Vamos, vamos, Chelsea. Cai cedo. Ah, era em mim. Só faltava tomar um gol agora, né? Do finalzinho. Aí, esquece. Olha lá. Tá livre lá. A bola foi lá mesmo. O Enzo tava lá em cima. Não. Não. Só tira daí. Tentei tirar pra longe. Não deu. Boa, Gusto. Acabou. Um a zero precioso porque o time tava com uma nhaca impressionante. Assim, a gente ainda foi o melhor disparado do time, tá? O único que tentou alguma coisa aí. Porque o resto não veio pro jogo. Inclusive, o melhor da partida. Pra vocês terem uma ideia. Nossa nota ali foi oito, tá? Mas o time foi tão mal. A gente teve poucas oportunidades que o time não jogou. Impressionante. Porém, voltamos pra primeira posição com 42 pontos. Três vitórias, três empates e duas derrotas só. E a gente vai liderando em mais participações em gol, tá? Se liga. Participações em gol. 19. Em 18 partidas. 11 gols e 8 assistências. Tamo voando. Jogo contra o Brighton. E agora é aquela parada. Nosso jogo contra o Newcastle foi apenas dois dias atrás. Foi dia 29. Agora é dia primeiro aqui. Então a gente vai ter esse jogo já contra o Brighton. Depois, dois dias depois, vai ter um jogo contra o Middlesbrough. Ou seja, três jogos seguidos pra acabar com o nosso físico. Treino feito e falta pouquinho. Olha lá, tá subindo. Inclusive, temos aqui, ó. Preparativos e aniversário. Ah, com certeza aqui, ó. Aniversário pra ficar na memória, tá? Isso aqui tem festa com seu círculo íntimo, mas diligente. É isso. Pontinho de diligente. O jogo vai ser em casa. E olha só. Agora... Nossa senhora. Merino de meio campo central. O Moreira continua... O que que... Moreira, o que que você tem com treinador? Sério, qual é o trato, Moreira? Porque você não mostra em campo quando você tem oportunidade. Ele não muda em nada, o time. Ele joga mal, geralmente. E aí, mano, ele é titular de novo. Não faz sentido. Vamos meter nota da partida. Vai ganhar o bônus. E é o seguinte, né? O time cansado. Mas é o Brighton. Tem que vir a vitória no Stamford Bridge, rapaziada. Não podemos pensar em outra coisa. James voltando titular, graças a Deus também. Gusto até que joga direitinho. Mas o James é... É muito bom o jogador. A gente sempre tem essa parceria boa. Ele se manda bem. Lá vai o James. Jackson! Pra fora! O cara puxou a gente, mas tudo bem. Se levantou e vai embora. Ganhamos aqui a primeira. Bola pro James. Bolão. James. Merino! Tá lá dentro, Merino. Mostra pro treinador que você tem que ser titular. Só que na ponta esquerda. 1 a 0 pro Chelsea. Ó, Nuno Mendes. Tomando bola nas costas aí, cara. Foi driblado. Aí, aí, aí. Boa. Voltou pra eles. Vai Nuno Mendes perdido de novo na marcação. Vamos, time. Dá o bote. Alguém na bola. Na bola. Na bola. Foca a bola e vai. Eles tocam e o Chelsea fica aguardando. Que isso. Tamo olhando demais. Boa, Enzo. Jackson tentou. Cara, pode ser que a gente chegue, hein? Opa! Falta não? Tá maluco. Ó o Caicedo carregando. Vai morrer. Faz o cruzamento. Fala do Moreira agora. Me deu um baita cruzamento e eu perdi o gol. Fala do Moreira. Ai, que gol perdido. Lá vem eles pela ponta. Hum, que bolão. Fecha, Enzo. Que passalva. Jogadinha curta, hein? Jackson saiu e entrou no cú. O treinador vai mexendo e vai descansando os jogadores aí. Bitoma é brabo, hein? Tem que cuidar. Boa, se perdeu. Quem sabe o contra-ataque? Não, 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 Meri. Não, eu não pedi a bola, cara. Tava correndo ainda, mano. Tava saindo da marcação. Aí, ó. Domina, toca a bola. Tem que ter calma. Não, não, pô. O time fez 1x0 e esqueceu de jogar bola de novo. Se der uma entortada, o cara não fez 5, não, mano. Então vai, James. O cara ficou me marcando bem, então a gente tocou no James. James. Vai, Merino. Vai, Merino. Assistência perfeita pra ele. Merino faz o segundo. James mandou muito. A gente passa dominando e tocando atrás. E aí, mano, ele fez o gol. Agora é o seguinte, né? Na verdade, foi um chute. Pareceu uma assistência, né? Mas foi um chute. O Merino tava no lugar certo marcando mais um gol. Ó, o Dias. Mano, com espaço até, hein? Agora errou. Vai passar aqui o único concurso. Tentei pra ele, o zagueiro acompanhou. Um minutinho. Acabou o jogo. Não foi uma boa partida. Nossa. O Chelsea fez 1x0. Começou jogando bem. Depois deu uma freada assim. Absurdo. O time não vem jogando bem como vinha. Mas é o suficiente pra vencer. Isso que importa na real, né? Nossa nota foi de 7.2. Foi um pouco baixa até. Pelo que a gente faz nos jogos. É o que eu falo. Os três pontos são importantes. Porque olha só. O City tá na cola. 42, a gente com 45. Então assim. Mano, Premier League aqui é embaçado. Temos que vencer mesmo jogando bem ou não. E pra completar a maratona de jogos. Vamos jogar em casa contra o Middlesbrough. Que tá lá embaixo. Middlesbrough. Eles têm só 13 pontos. E estão na 19ª posição. E espero que eles estejam também enfrentando uma maratona de jogos. Porque daí, mano. Pegando um time mais fraco. Cansado. A gente tem boas chances de fazer um bom resultado. Eu não gosto de falar. Porque vocês estão ligados, né? A Zika é comigo mesmo. E ganhamos mais três pontinhos. E chegamos no nível 34. Agora eu vou usar aqui três pontinhos nas fintas, tá? Pra gente ter mais uma estrela de fintas e ficar com cinco. Ficar mais habilidoso. E vamos para o jogo. Merino conquistou a vaga de titular. Olha só, mano. O cara teve que jogar e provar. Parece que o treinador, o Pochettino, teve um apagão na temporada passada, né? Não lembra de nada. Merino titular finalmente. Vamos botar aqui em assistência. Vamos bons. Ih, bora pro jogo. Vamos que vamos. Aqui estamos. Já começaram dando um sarrafo, hein? Vai ser expulso? Será, mano? Fechou o tempo, hein? Ah, expulso. Expulso aí o McGree. Mano, meti já um elástico invertido ali só pra chamar a atenção do cara, ó. E ele, mano, caiu que nem um pato. Foi violento. Bom, eles estão com a menos, hein? Vamos aproveitar isso. Olha que chegada fácil. A gente consegue escapar. Tocou, não. O Nkunku devolveu a bola pra gente. Eu não pedi, mano. Merino recuperou. Feio o time. A gente traz pra esquerda. Vai levando. Tocou atrás no Nkunku. Ele segura. O time vem no passe. Jackson! Que isso! Matamos eles. 1x0 pro Chelsea. E é dele, tá? Jackson! Faz a alegria de todo mundo. A minha, a sua, da torcida ali. Todo mundo. 1x0 o Chelsea. Pareceu o Willian ali, ó. Estou maluco. Eis, Chelsea. Rapazes, eles erraram já, hein? Erraram a saída de bola. Merino. Tocou atrás. Ele em Kunku. No Kunku. O time vai tocando. A gente vai bater de direita. Pegou o goleiro. Escanteio. Lá vem o escanteio na área. Vai voltar pra gente. Cruzamento. Cruzamos mal, né? Cruzou mal demais. Tô passando, hein, Jackson. Vamos deixar no Kunku. Tocou no James. James devolveu pra gente. Cortou. Cruzou pro Jackson. Que isso! Nossa Senhora! Olha ele aí! O que o Jackson fez? Meu Deus do céu! Que maluquice foi essa do Jackson! Mano! A gente corta. Faz o cruzamento. Olha isso. Domina. E mete uma bike, mano. Mandou bem demais. Que loucura, velho. O Jackson tá com moral demais. Tá jogando muito essa temporada. 2x0 o Chelsea. Que que foi isso? Momento histórico, mano. Momento pra gente lembrar a série toda. Tá, maluco? O Middlesbrough está perdidinho, perdidinho. A gente entrou na mente dos caras de uma forma, mano. A gente vai levando, ó. Ó. Ah, Jackson. O som era tocar no Enzo. Lá vem o time de novo soltando bem a bola e rápido. Tabelando pelo meio. Enzo. Tocou na gente. Ai, tentei inventar, né? Tentei inventar e não deu. Será que eles vão vir pra cima? Ih, rapaz. Eles resolveram vir pra cima. Boa bola. Bruno Mendes foi bem. Boa bola pro James, mano. Ó o Jackson. Ah, tentou tocar ali pra gente, Jackson. Vai passar o Encomcomo e tocar aqui no Jackson. Agora sim. Vem o time, Enzo. Pola pra gente. Traz. Enzo. Tá valendo tudo, mano. Tá valendo tudo. Boa bola. A gente consegue escapar. Lá vai. Bateu no cantinho. Fraco. Saiu fraco. Chute, mano. Final de jogo 2x0 com um gol histórico do Jackson. Infelizmente a gente não conseguiu balançar as redes, né? Vamos ver aqui, mano. Jackson nota 10, né? Com certeza, né? Jogou muita bola. Aquele golaço. Nossa, o que foi isso? A gente cumpriu só um objetivo que não foi legal, né? A gente poderia ter jogado um pouco melhor. E ufa, acabou essa maratona. Agora se preparar pro jogo de Copa que vai ter aqui, ó. Contra o Southampton pela Emirates Cup. E depois vamos ter Carabao Cup. É um atrás do outro. E bom, pelo visto a janela de transferência está aberta, né? Porque, ó. O Gagipu foi contratado pelo Arsenal. Ele mudou de time aí na Inglaterra. E Verkusen também acabou contratando. Vamos ver se o Chelsea faz alguma contratação. A gente já viu aqui que o time vendeu um jogador. O Gusto, que era um bom reserva do James, foi pro Newcastle. Eles contrataram um jogador. Pô, foi uma venda meio triste, né? O moleque é novo, ia evoluir e tal. O James é o titular da posição, certo? Ele quis sair. E aí o Chelsea acabou vendendo aí o Gusto. Vamos fazer o treininho. E se preparar pra Carabao Cup. Carabao Cup a gente tá aí... Carabao Cup não, desculpa. Emirates Cup. A gente tá na fase 3. E agora sim o time vai estar 100% descansado. E o Moreira voltou a ser titular, mano. Não é possível, mano. Que tristeza. Martel também. Tudo bem, jogo de Copa. Geralmente o treinador muda mesmo quando é Copa. Se você não me conhece, prazer... A gente já deu uma girada bonita aqui, hein? Segura. Opa. Tinha sido falta não, pô? Boa recuperada. Boa bola. Traz. Vamos tentar o chute colocado, não deu. Tentar brigar aqui, hein? Ganhamos. Já corta. O cara marcando bem, mano. Tocamos bem no James. O James se manda. Tocou pra gente. Dividir. Pênalti. O juiz marca pênalti, mano. Rapaz do céu, eu não vi. Ele parece que... Eu acho que como é dividido é normal. Vamos ver. É, acho que ele foi muito forte, né? Enfim. Enfim. Achei que não foi pênalti, mas a bola tá com a gente. Vamos lá, na categoria. A batida! Ele faz. Ele faz. 1 a 0 pro Charles. Calma aí. Calma aí. O melhor do mundo, senhoras e senhores. Bateu na categoria. Goleiro de um lado, bola de um lado, bola de um outro, sempre com muita categoria. Pô, escapada do cara aí, mano. Usou? Ah, não. Peppa pegou, mas pelo amor de Deus, meu zagueiro. Escanteio. Moreira mandou bem agora, tá? Vou falar pra vocês. O Moreira mandou bem. Escapou do primeiro. O zagueiro foi bem, mano. Botou o corpo na frente. Quase se atrapalhou depois. Bora, bora, bora. Calma. Já vai vir aqui marcar. Segura. Já toca no concubo. Boa bola. Toca atrás. O time vai procurando a melhor opção. Ah, Martel acaba com o time assim, mano. Tudo assinado e agora é esperar a estreia dele. Boa bola pro James. Boa bola, semana, James. Toca atrás. Cruzamento do outro lado. Nossa, ia no Moreira, hein. Ia lá no Moreira. Pedaladinha. Deixou pra trás. Cruzou. Tira. E dá ali, Chelsea. Pressão. Domina girando. Vai conduzido. Golão Jackson. E abraça. Gol. É dele. O artilheiro Jackson. Para do homem. Rapaz do céu. 2x0 pro Chelsea. Boa jogada nossa, né? A gente dominou driblando. E depois dá um passe açucarado, né? O cruzamento, um passe ali, ó. O artilheiro sabe o que faz. Bola na rede. Boa bola do Moreira. Toca bem. Vamos, Chelsea. Vamos, Chelsea. Boa bola no James. Vai ficar pequeno pra esse jogo de ida da semifinal. Vem, time. Ah, não deu. Boa bola pro James. James toca na gente. Caramba, mano. Marcação. Pesada. A gente manda lá pro meio. Cara, não mandei mandar. Eu juro que eu segurei o botão pra fazer uma inversão de jogo lá pro outro lado. Tinha um jogador livre que eu vi no mapinha. Mas o IFC, ele faz algumas coisas automáticas e irrita. Eu já notei que quando você vai fazer uma virada de jogo ou um passe, você faz força pra mandar lá pro outro lado. E o jogador não manda. Ele manda pro cara mais próximo. Não tem nada a ver, mano. Cruzamento. Seria bom se desse pra arrancar aqui, né? Mas não vai dar tempo. Acabou o jogo. Vitória boa. 2x0. O time jogou bem também. E passamos de fase. E dessa vez a gente foi o melhor da partida aí com 9.9. Um gol marcado e uma assistência. E olha só, mano. Treinador do ano. Será que vai ser o Pochettino? Vamos ver. É ele mesmo. Um homem. Pochettino. Treinador do ano. Caraca, moleque. Não treinou a Champions temporada passada. Que o Chelsea não tava lá. Mas teve uma campanha muito boa na Premier League. Aí, ó. Não concorra. Não esperava por isso não, hein. Não sei se é da Premier League ou é como se fosse o melhor treinador do mundo, no caso, né? Mas eu acho que é. Como se fosse a bola de ouro do treinador aí, cara. Que doideira. Pochettino ganhou. Chelsea tá levando tudo. Prêmio Manager do ano anunciado. É isso mesmo, cara. Que doideira, velho. Inclusive, tem até uma interação pra fazer aqui, ó. Faça uma publicação de parabéns. Comemore com o professor. E temos... Ah, não. Só a alma do time não é possível, mano. Não tem diligente aqui, cara. Deve ser bug. Deve ter sido algum bug, mano. Cara, não é possível, velho. Mano, eu vou botar a alma do time aqui mesmo. Mas, pô. Poderia, né? Poderia. Ter um diligente. E bom, rapaziada. Vamos terminar por aqui. Foi um episódio aí de jogos pesados. Por conta aí do físico dos jogadores. Estavam cansados, né? E olhando aqui o calendário, ó. A gente vai continuar uma maratona meio exaustiva. Jogamos contra o Sohampton. Agora vai ter aqui Carabao Cup contra o Burnley. Depois, Premier League contra o Spurs. E é claro, nossa preparação de olho aqui no jogo da Champions League. Que vai ser dia 19 de fevereiro. A gente tá aqui no dia 15 de janeiro. Falta pouco. Falta pouco. Fiquem ligados que vai começar logo, logo o mata-mata da Champions. Tamo junto e até mais.